E te irá socorrer Quanto tudo deixar me escoltar 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 E te irá socorrer Sou então a te ver Que o Senhor tem poder Quanto tudo deixar me escoltar Se orares, porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Quanto tudo deixando voltar Quando tudo operante O Senhor estiver E tudo acontecer Eu encontro lá Só então a te ver Que o Senhor tem poder Quanto tudo deixar me escoltar O Senhor está